Música Olá, boa tarde. Boa tarde. Moradores de rua fizeram hoje pela manhã um protesto em um dos principais acessos a Porto Alegre. O motivo é o atraso no repasse do aluguel social pela Prefeitura. A manifestação interrompeu o trânsito nas proximidades da rodoviária e muitas pessoas tiveram que completar a pé o trajeto para o local de trabalho ou estudo. Não eram mais do que 25 manifestantes, mas o bloqueio do trânsito atrapalhou milhares de pessoas que tentavam chegar a Porto Alegre pela Avenida da Legalidade hoje cedo. Dezenas desistiram de esperar e desceram dos ônibus. Eu tenho um trabalho para apresentar agora e eu não sei se meu ônibus não está trancado aqui, o outro e eu vou chegar atrasado. Os manifestantes trancaram a Avenida Mauá pedindo a presença do DEMAB. Os antigos moradores de rua reclamam que o departamento não paga o aluguel social que os tirou da rua há pelo menos cinco meses. Eles não cumpriram lá na Prefeitura de pagar o aluguel. Eu estou aqui há mais de oito anos aqui nessa cidade, em busca de emprego, em busca de uma boa melhoria, entendeu? Eu tenho dois filhos. Na minha humildade, nós temos que voltar para as ruas, para o abegue noturno. Com a negativa de desbloqueio da via, o batalhão de choque da Brigada Militar dispersou os manifestantes com gás lacrimogêneo. Eles estão querendo fazer uma coisa que a gente está super da paz, a gente só quer o aluguel social, só liberar, só uma resposta. Ninguém está fazendo nada para bagunçar. Aí vem jogar a bomba, eu estou grávida, como é que vai ficar? A Brigada e a EPTC cumprem um protocolo firmado depois de manifestações semelhantes. Sentamos pela via negociada, pedindo a colaboração dos manifestantes, mas a partida negativa foi acionado o batalhão de operações especiais que veio aqui até o local e fez a desinterdição da via. A diretora do DEMAB disse que dos 140 aluguéis sociais do programa Pop Rua da FASC, em torno de 40 tem problemas de documentação. E o DEMAB não pode fazer os pagamentos. A FASC encontra muita dificuldade de achar, localizar, às vezes, mesmo estando em aluguel social, às vezes é complicado de localizar eles, de conseguir a documentação. Eles têm problema de documentação, às vezes eles têm problema de CPF. Eu já estou pegando todos os processos aqui, que são em torno dos 40, 40 e poucos, e vamos em parceria, vou entrar em contato com a FASC, em parceria com eles, vamos tentar ajudar e ver como é que a gente consegue solucionar isso para que seja mais rápido, resolvido e pago esses aluguéis. Os peritos criminais do Instituto Geral de Perícias paralisaram as atividades esta manhã de forma parcial e por tempo indeterminado. A operação é um protesto da categoria por causa do parcelamento dos salários dos servidores do Estado. As perícias seguirão sendo realizadas nos locais de crime, porém, não serão emitidos laudos, conforme o sindicato da categoria. A direção do Instituto Geral de Perícias fará uma reunião amanhã para tomar providências em relação à paralisação dos peritos. Até lá, o IGP não vai se manifestar. O dia amanheceu com forte nevoeiro em Porto Alegre. À tarde, o sol aparece entre nuvens, faz 20 graus. Tempo parcialmente nublado em Novo Hamburgo e máxima de 18 graus. Nebulosidade variável em Tramandaí, temperatura de 19 graus. Nosso assunto agora é economia. Os comerciantes que vêm sofrendo com as quedas nas vendas estão com grandes expectativas pela chegada do Dia das Mães. Já o consumidor está escolhendo com muito cuidado aquele presente que agrade a mãe e não prejudica o seu orçamento. Há menos de uma semana do Dia das Mães, ainda tem gente garimpando o presente ideal. Tu tem uma ideia do que vai comprar? Não, ainda não. Mas sabe se vai gastar mais ou menos do que gastou no ano passado? É... mais ou menos a mesma coisa. E na hora de dividir a conta, quem tem irmãos já sai na vantagem. Nós somos quatro lá em casa, nós vamos dividir o presente para a nossa mãe em quatro. Então não vai ser tão pesado para cada um, né? Mas a gente vai gastar, acho que é o mesmo valor que a gente gastou mais ou menos no ano passado. Dados da Fecomércio mostram que a intenção de compra do gaúcho caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o valor médio gasto com o presente do Dia das Mães deve permanecer o mesmo, 135 reais com 14 centavos. Na lista dos itens mais procurados estão as roupas, com 45,7% da preferência, seguida dos perfumes e cosméticos, que representam a opção de 20,3% dos consumidores. Esta loja, especializada em cosméticos, parece remar contra a correnteza. Mesmo num cenário econômico desanimador, a estimativa aqui é de um aumento de 40% nas vendas para a data. A mulher não deixa de comprar, né? Ela está sempre adquirindo alguma coisa. E o cosmético tem como um dia a dia. Então ela acaba gastando um pouquinho menos e não deixa de usufruir o que ela quer. O que também garante o sucesso nos números é a variedade de preços. Aqui o batom é o item mais vendido e varia de 26 a 32 reais. Para este educador financeiro, saber o que se pode gastar é muito importante e faz parte do planejamento da compra, que de preferência deve ser paga à vista. Você vai comprar uma geladeira para sua mãe. Ela quer uma geladeira e tal. Bom, você tem que saber quantos litros, é inox ou é qual é a cor, qual é o tamanho da geladeira para ver se cabe na cozinha dela. Quer dizer, você tem que saber o quanto vai custar e outra coisa, fazer muita pesquisa e mecanismo de busca. Isso é importantíssimo, porque os preços, eles variam enormemente de uma loja para outra. Então, procurar promoções nos mecanismos de busca, procurar preços menores, melhores condições de pagamento. Já para o consumidor que está com o bolso apertado e não quer gastar além da conta, a dica é apostar em itens mais baratos. E se nem isso ajudar, aí sim, está na hora de apelar para o bom e velho valor sentimental. Eu fiz o marca páginas de revista e escrevi alguns textos para ela. Eu vou dar algum chocolate, alguma coisa, algum bolo, alguma coisa que eu fizer. Vai dar de coração e é isso que conta? Dá de coração, é isso que conta. A Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAM, organiza a primeira feira do artesanato voltada para o Dia das Mães. É possível encontrar presentes por valores acessíveis. Os preços variam de R$ 1 a R$ 40. Na Avenida Nonoai, zona sul da capital, a exposição fica aberta das 9 da manhã às 4 da tarde até sexta-feira. A entidade existe desde 1931. Ajuda na atualidade, 120 pessoas. Em Caxias do Sul, Sol entre poucas nuvens e termômetros na casa dos 19 graus. Céu parcialmente nublado em Passo Fundo e máxima de 22 graus. Mesma condição em Ijuí e temperatura de 23 graus. Veja daqui a pouco, em falta nos postos de saúde, novas doses de vacinas contra a gripe A chegam hoje ao Estado. Em instantes, o Programa Estadual garante hospedagem e refeições para acompanhantes de pacientes do interior em tratamento na capital. Em Uruguaiana, o sol aparece entre nuvens. À noite, a nebulosidade aumenta, faz 21 graus. Tempo parcialmente nublado em São Borja. Não deve chover e a temperatura fica em torno dos 25 graus. Mesmo a condição em Alegrete, onde os termômetros marcam 20 graus. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre teve que interromper temporariamente a vacinação da gripe, depois que os estoques recebidos se esgotaram. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, ainda hoje, devem chegar à capital gaúcha novos lotes da vacina. Os dois estagiários de um hospital da capital só saíram com uma das vacinas que precisavam hoje. Eu vim só tomar a vacina de hepatite, que é a última que eu tenho que tomar, e a da gripe. Só que, no caso, a da gripe já tinha faltado. Aí eu só fiz a hepatite. Não é só a Porto Alegre. A vacina da gripe está em falta em Santa Maria, Caxias do Sul e pelo menos nove municípios da região metropolitana. A Secretaria de Saúde do Estado recebe do Ministério e já distribui hoje 840 mil doses da vacina. Com elas, vai atingir 92% da necessidade para o grupo de risco total do Estado. Até hoje pela manhã, 58% das pessoas que têm direito à vacina já tinham sido atendidas. O Secretário de Saúde do Estado diz que a falta era esperada frente à procura da população logo no início da campanha. As vacinas, elas ainda estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. À medida que o processo de fabricação é concluído, são distribuídos em etapas para os Estados. Como nós antecipamos, muitos Estados anteciparam, era esperado que a velocidade em que as pessoas procuraram os postos foi maior do que a chegada das vacinas. Além do mais, a gente fez uma opção de mandar para o interior do Estado, para os locais mais distantes, nós mandamos 100% das doses. A realização de partos está suspensa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o motivo é a lotação da UTI neonatal. Desde ontem, a UTI neonatal do Clínicas está fechada para novas internações. São 20 leitos para tratamento intensivo e 30 para o chamado tratamento de risco intermediário. A ocupação é completa. As gestantes com gravidez de alto risco que fazem o pré-natal na instituição ainda recebem atendimento. As demais precisam procurar outro hospital para o parto. Todos os dias, moradores do interior vêm a Porto Alegre para fazer tratamento médico. Quem acompanha esses pacientes, muitas vezes, não tem onde se hospedar. Numa iniciativa inédita do governo estadual. No Estado, o programa RS Acolhedor oferece hospedagem e refeições gratuitas aos acompanhantes. O pequeno Davi nasceu prematuro. Agora ele está bem, mas precisa ainda ser avaliado periodicamente pelos médicos. A família mora no litoral gaúcho e o tratamento do bebê é feito em um hospital em Porto Alegre. A mãe não tem dinheiro para pagar a hospedagem. É nessa casa que Irineia fica com o filho. Ele ficou ali três meses internado, né? Então, cada vez que eu vinha, eu ficava aqui na casa. Me acolheram muito bem e continuo me acolhendo muito bem. A residência, administrada por uma ONG na Zona Norte da capital, é a primeira a firmar convênio com o Estado para integrar o programa RS Acolhedor. Instituições de outras cidades também podem participar da iniciativa destinada a pessoas cadastradas no Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade social. Que eles possam cuidar melhor dos seus familiares que, às vezes, têm dificuldades ou têm doença. O preciso estar internado, o preciso estar no hospital. Então, que seja um lugar que o carinho nunca falte. Em Porto Alegre, outra iniciativa vai aumentar o espaço de acolhimento de familiares e também de pacientes vindos do interior. Na terça-feira, a Santa Casa deve inaugurar um local próprio de apoio para hospedar 30 pessoas. Agora, vamos falar de um programa que procura recolher o excedente de alimentos produzidas em cozinhas industriais e doar a entidades assistenciais. Esse projeto se chama Prato Solidário e atende milhares de pessoas em Caxias do Sul, na Serra. E nesta semana, o projeto foi expandido para mais uma instituição, como nos mostra a reportagem da TV Caxias. Essa comida gostosa que está fazendo a alegria dessa turminha poderia ter ido para a lata de lixo, mas não foi. Isso graças a um projeto que existe em Caxias desde 2013. E esse projeto chegou a mais uma instituição essa semana e agora são mais de 8.400 refeições por mês. Este é o Prato Solidário, que arrecada o excedente de alimentos produzidos em cozinhas industriais e doa a várias entidades assistenciais. Com a entrada do Murial de Santa Fé, nós já estamos atendendo 380 refeições por dia. Isso dá mais de 8 mil refeições por mês. E nos próximos dias nós devemos estar ampliando um pouco mais ainda o projeto dentro da nossa disponibilidade financeira. A empresa escolhe uma instituição carente para doar os alimentos excedentes produzidos em seus refeitórios em parceria com a empresa que produz as refeições. E o objetivo maior é aproveitar os excedentes, que é o que tem nas cubas e nas panelas, que ainda são comidas que sobram e que geralmente vão para o lixo para ter o sanitário e elas são comidas boas para comer ainda, para se consumir. E a gente aproveita para trazer nessas entidades de assistência social, para reforçar a alimentação das crianças, até por uma questão de evitar o desperdício e também evitar a poluição. O impacto ambiental também diminui. E os trabalhadores demitidos pela General Motors de Gravataí realizaram mais um protesto esta manhã no município. Os manifestantes caminharam desde a sede do sindicato até a prefeitura municipal. O sindicato entrou com uma ação trabalhista pedindo a reversão das demissões. Eliezer trabalhava há 16 anos na GM no setor de pintura de veículos. Faltando 4 anos para a aposentadoria, a demissão caiu como uma bomba na vida do metalúrgico. Eu nunca me senti tão desrespeitado, tão desvalorizado. É uma empresa do porte da GM nos tratar dessa forma. Quando foi para nós sair de lay-off, foi outro tratamento. E agora, para nos dispensar, aplicam esse tipo de tratamento com o pessoal. O comunicado da demissão por telegrama causou indignação entre os metalúrgicos. A gente trabalha quase uma década lá dentro, se dedica, acredita que dessa forma nunca vai acontecer. O sindicato dos metalúrgicos entrou no Tribunal Regional do Trabalho com uma ação de dissídio coletivo de natureza jurídica. O sindicato ainda tem esperança de reverter as demissões. Esperamos que na discussão de conciliação, que a primeira tentativa é conciliar, compor, se possa ter do Tribunal Regional do Trabalho, dos nossos desembargadores e do nosso representante do Ministério Público do Trabalho, a compreensão da gravidade do caso e tratar a GM como... Porque o polo fraco da relação são os trabalhadores, que só têm os seus empregos. A multinacional é uma empresa que lucra, ela é multinacional, ela tem negócios em todo o mundo e lucrou muito no Brasil. No final da manhã, os trabalhadores demitidos fizeram uma caminhada da sede do sindicato até a prefeitura de Gravataí. Eles entregaram um manifesto onde pedem uma posição pública do prefeito quanto às demissões na GM. São Leopoldo e Portão foram palco da 14ª edição da Olimpíada de Matemática que reuniu 1.289 estudantes das redes públicas e privadas nas unidades do Colégio Sinodal. Foram 840 alunos na unidade neopoldense e 449 na de Portão. Além de alunos destas duas escolas, participaram também outras 26 instituições da região e de Porto Alegre. A premiação aos vencedores deve ocorrer em junho, em São Leopoldo e no mês de julho, em Portão. Uma escola democrática em que o aluno é o autor do próprio conhecimento, onde não existe separação por série ou idade e não há o rigor avaliativo de uma sala de aula. Essa experiência que nasceu na Europa nos anos de 1970 tem inspirado algumas instituições de ensino aqui no Brasil. Uma delas é a Escola Aberta de Passo Fundo, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E esse trabalho de mudanças nas metodologias de ensino é o tema da quarta reportagem da série sobre educação integral, produzida pela nossa parceira UPF TV. Nas palavras do poeta chileno Pablo Neruda, se cada dia cai, dentro de cada noite, existe um poço onde a claridade está presa. Escolhendo libertar claridade, essa mesma que tão rapidamente alcança a janela, é que esse menino existe e resiste no mundo. Aqui ele fecha os olhos, para acalmar a ausência do pai e da mãe. Também a situação de vulnerabilidade social que o alcança. A aplicação do reiki é uma técnica simples, natural, feita com imposição das mãos, com o princípio de harmonizar. Traz calma, mais serenidade para fazer as atividades, mais concentração, ajuda no sono. Terapeuta reikiana e de florais desde 2010, a Rúbia é voluntária nessa atividade, proposta dentro desse espaço, que é o de uma escola. Eu atendo as crianças na minha sala e vejo o quanto faz bem, o quanto elas melhoram no estudo, em relação à ansiedade. Então eu sabia que vindo aqui poderia ajudar bastante. A Nelsa é professora na instituição e também se envolve de forma voluntária. O trabalho aqui é o de dar uma outra cor ao armário que vai abrigar os livros da biblioteca. Você tinha que ver hoje, na hora do intervalo, todas as crianças queriam pegar no rolo, queriam pegar no pincel, queriam ajudar. Isso aí é muito gratificante. E o professor aí fazendo atividade e eles querendo ajudar. A Escola Estadual de Ensino Fundamental de Passo Fundo, também conhecida como Escola Aberta, ainda não oferece uma estrutura adequada para receber o público formado por crianças e adolescentes, de 9 a 18 anos, que estão em defasagem de idade e série escolar. Mas a proposta de atendimento é acolher e incluir. Aqui se tem aula pela manhã e à tarde acontece em oficinas lúdicas, recreativas, artísticas, esportivas. Através de voluntariado e parcerias, desenvolver várias oficinas, como por exemplo, hoje a gente tem condições de oferecer robótica, informática, música e percussão. Atualmente a Escola Aberta tem 36 matriculados, pode receber até 100. A principal dificuldade mora na falta de frequência desses alunos, que vem de realidades turbulentas e delicadas. Por isso, além de buscar parcerias com a sociedade, para reformar e reconstruir os ambientes, a instituição desde 2015 quer revigorar a proposta das metodologias de ensino. Conhecendo algumas experiências a nível mundial, pensamos na possibilidade de tornar esse espaço, não uma escola formal como as que existem dentro do sistema, mas um espaço onde o sujeito buscasse essa escola, com alguns predicados que lhe trariam o maior prazer para tentar inviabilizar uma melhoria na sua qualidade de vida através da busca, do conhecimento, da educação. Aplicar uma matriz curricular com educação em tempo integral, com espaços educativos, é a proposta da Escola Aberta, que ganha o suporte do Ministério Público de Passo Fundo. Para isso, não é necessário que esse público, que esses alunos, tenham problemas com a justiça ou problemas de vulnerabilidade social. Todas as crianças, pelo menos os estudos indicam, e o que já vem acontecendo em São Paulo e aconteceu em Portugal, é que as crianças, quando têm mais atrações na escola, quando a escola dá aquela sensação de pertencimento, a aprendizagem acontece de forma mais sutil, mais efetiva e para o resto da vida. Tempo parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul e máxima de 18 graus. Em Santa Maria, as nuvens aumentam à tarde, faz 20 graus. Em Cachoeira do Sul, previsão de nebulosidade e temperatura de 22 graus. Veja a seguir, a história de superação e a fonte de criatividade de um designer de joias de Santa Maria. Tarde com tempo parcialmente nublado em Bagé e temperatura de 16 graus. Predomínio de nuvens em Pelotas e máxima de 19 graus. Em Rio Grande, dia nublado com possibilidade de chuva e termômetros na casa dos 17 graus. Na última segunda-feira, um dos mais conhecidos violonistas argentinos, radicado no Brasil, completou 70 anos. Trata-se de Lúcio Ianeu, que mora no Rio Grande do Sul desde 1981. E para falar deste grande músico, nada é melhor do que ele, o apresentador do programa Canto do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Tudo bem, Demetrio? Tudo ótimo, tudo ótimo. Mais ainda, quando se celebra um nome como esse, aquele de quem a gente diz, quando abraça sua guitarra e desempenha o seu solo, o guitarrista parece a mãe com o filho no colo. Poderia ser um comentário do Dia das Mães, mas não. É um comentário sobre esse grande correntino, esse grande argentino, esse grande músico do Sul da Terra, que criou uma nova forma de pensar, escutar, conceber o violão no Rio Grande do Sul. Lúcio Ianeu falando bem com o nosso sotaque, porque é justo, porque ele é nosso. Lúcio Ianeu, se a gente lembrar, que ele nasceu há 70 anos em Correntes. Seria injusto, falando nisso de justiça, pensando nessa influência importante que ele é, dizer nomes que ele criou, que ele influenciou no nosso meio violonístico, porque sempre ficariam muitos de fora. Ele é responsável por toda uma safra de violonistas muito importante aqui do Rio Grande do Sul. Mas também seria injusto a gente não lembrar de um deles, que é Yamandu Costa. Yamandu Costa é alguém que diz com muita clareza e com muita frequência que seu mestre, em grande medida, é claro que ele tem outros mestres, todos têm muitos mestres, mas ele reconhece a mestria e a importância fundadora de Lúcio Ianeu. Para nós, é uma comemoração emocionante, fundamental, importante, a gente recordar alguém como Lúcio Ianeu, aquele que faz pensar nos versos de Eliezer Dias de Souza, lá de Bagé, que o violão, a guitarra, é um coração pulsando fora do peito. E, por sorte, pulsando no Rio Grande do Sul há muitos anos. Um abraço muito grande para Lúcio Ianeu, que é a nossa Dica do Sul da Terra de hoje. Até o próximo sábado, Monte Negro, no Vale do Caí, realiza a 14ª edição da Feira do Livro da Cidade. Além da comercialização de livros nas bancas, estão programadas várias ações de fomento à literatura, como contação de histórias, mostras literárias e oficinas de criação. Esta é a 6ª edição da feira, que também conta com outros livreiros e expositores à região do Vale do Caí. A natureza como inspiração e a força de vontade para a superação das dificuldades. Nós vamos conhecer agora a história de um designer de joias de Santa Maria, na região central do estado, que superou os problemas causados pela distrofia muscular e hoje produz uma série de joias, usando como inspiração os parques naturais do Rio Grande do Sul. E quem nos apresenta esse exemplo de vida é a reportagem da TV Unifra, nossa parceira lá em Santa Maria. A delicadeza, a precisão nos detalhes, a combinação das cores e o formato diferenciado. As joias são resultado do trabalho minucioso do designer Vinícius Mostardeiro, mais conhecido como Vini. A referência para compor as peças ele busca nos animais, nas plantas e em outros elementos da natureza. Primeiro, Vini faz o esboço do desenho, depois utiliza programas 3D para modelagem e outro para a ilustração digital. A última etapa, que é a confecção, fica por conta do pai, que é a Urives, profissional responsável por executar a mão de obra sobre as peças. Eu fiz o curso e tinha joias, móveis e equipamentos. No início até eu queria fazer móveis, porque eu não sabia começar o desenho de joias. Daí eu resolvi, os professores influenciaram. Já que teu pai trabalha com universaria, eu tinha que juntar o útil agradável. A natureza como conceito para criar as joias não é uma escolha de agora. Desde a graduação, Vini já realizava projetos com este tema. Um dos mais marcantes foi o trabalho final de graduação, o TFG. O designer teve como referencial o Parque Estadual do Espinilho, que fica na Barra do Quaraí. O produto final foi uma coleção com 12 joias, nas linhas aquática, aérea e terrestre. A experiência também marcou a trajetória da professora responsável por orientar o TFG. O Vinícius, ele nos ensina muito quando ele vence os desafios da saúde, das limitações físicas e se propõe a um trabalho sério, belo e que atende o gosto do consumidor. Ele, para nós, é uma referência com certeza. Depois de concluir o curso de design de produto em 2013, Vinícius se dedica à criação de joias juntamente com o pai. Negócio que tem agradado aos clientes que procuram por um produto diferenciado. Eu gosto muito porque ele tem uma criatividade muito grande e me exige bastante. Eu cresci muito junto com o Vini, ele fazendo a faculdade, eu aprendi bastante. A gente se uniu para que ele tenha uma vida normal, uma pessoa normal, que faça e consiga trabalhar e oferecer o seu trabalho, mostrar o seu talento que ele aprendeu. O incentivo por parte dos pais para que Vini superasse os desafios começou ainda na infância, após ele ser diagnosticado com distrofia muscular. Quando ele começou com umas dificuldades de caminhar, eu comecei a começar a dar trabalhos manuais para ele, para ele desenvolver, ocupar o tempo dele. Desenvolveu bastante, ele cresce a cada dia e a gente poder, ele poder viver desse trabalho. Está aí um belo exemplo de superação, né Marcelo? Joias belíssimas, né? Verdade. Mais informação no Jornal 2ª edição, às 7 da noite. Em seguida, plano de jogo. E hoje, a cidade de Montenegro está de aniversário. Está de onde ocorre, como a gente ouviu agora no Jornal, a 6ª edição da Feira do Livro. Vale a pena, então. O município localizado lá no Vale do Caí, completa hoje 143 anos. Parabéns. Boa tarde. 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 Tchau, tchau.